Minha diretoria, clássico é clássico e vice-versa, como diria o nosso querido Jardel, e o Botafogo perdeu no tapetinho pro Flamengo por 2x1, o Bruno Henrique acabou com a porra do jogo, né, como ele gosta de fazer um jogo grande, e o Flamengo conseguiu ganhar o jogo por N motivos dos quais nós vamos falar agora, daqui até o final do vídeo, mas o principal pra mim, o que mais interessante fica, porque assim, ficar fazendo conta no campeonato é fácil, tá 9 pontos, tá 10 pontos, todo mundo sabe fazer essa conta, o ponto pra mim é o que vai acontecer agora, por que que eu digo isso? Porque nesse momento, chegamos naqueles 4 jogos que há muito tempo eu falo, que tem uma sequência de 4 jogos que vai decidir o título pro Botafogo, chegamos nesses 4 jogos, foi o primeiro que o Botafogo perdeu, o Botafogo vai reagir como a perda desse jogo, esse é o ponto chave 0-1 da porra toda, por que? Porque mesmo que o Botafogo não reaja mal, os próximos 3 jogos do Botafogo são muito difíceis de ganhar, são 3 jogos contra adversários grandes fora de casa, onde ele não é o normal você ganhar esse tipo de jogo, pode acontecer do Botafogo ganhar 1, pode ser que o Botafogo empate 2, ganhe 1, pode ser que o Botafogo ganhe 2, empate 1, seria maravilhoso o Botafogo, mas o normal não é esse, não é normal você ganhar do Corinthians fora, não é normal você ganhar do Galo fora, não é normal você ganhar do Grêmio, do Palmeiras, como não é normal ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, time grande em casa normalmente tem essa facilidade, essa coisa histórica, que a gente sabe como é que funciona, como é que o Botafogo vai reagir e o botafoguense vai reagir ao fato de que muito provavelmente o Palmeiras vai diminuir essa vantagem e talvez isso não aconteça amanhã, porque é um jogo contra o Corinthians na casa do Corinthians, é um jogo muito difícil para o Palmeiras também, mas Palmeiras, Grêmio e Flamengo, nessa sequência de 3 jogos que o Botafogo tem agora muito difícil fora de casa, a tendência é essa vantagem diminuir um pouco, pelo menos um pouco, se essa vantagem diminuir um pouco o médio, como é que o botafoguense vai reagir, volta aquele pessimismo botafoguístico, ou o botafoguense vai continuar com o pau na mesa e falar, não, esse é meu, porque eu acho que se o Botafogo sai dessa sequência com uma vantagem legal, acabou, se o Botafogo sai dessa sequência com uma vantagem muito reduzida, eu acho que aí entra uma guerra psicológica, como é que o Botafogo reage agora que ele tem que ganhar, e que aí, porque existe uma inversão muito grande na cabeça de qualquer atleta, que é o seguinte, uma coisa é você querer ganhar, outra coisa é você não poder perder, são duas coisas muito diferentes, então o Botafogo até agora joga um campeonato onde ele quer ganhar, daqui pra frente, se o Botafogo começar a ter uma queda, vira o campeonato que o Botafogo não pode passar o vexame de perder, e aí isso vai mexer evidentemente com o psicológico do time do Botafogo, com torcida, com o ambiente, com a porra toda, como é que o Botafogo vai lidar com isso, esse é o ponto 01, é possível que o torcedor do Botafogo entenda que os próximos resultados do Botafogo tendem a não ser vitórias, e isso não tem relação com a derrota ou com o eventual caminho pra um fracasso, acho difícil, o torcedor ele reage ao resultado do jogo, ele não vai pensar e falar cara, mas peraí, nesses quatro jogos aqui é normal que eu não ganhe a maior parte deles, porque são quatro jogos muito difíceis, é um clássico, dois clássicos, contra o Fluminense também sem mando, Galo e Corinthians fora, então são quatro jogos onde eu posso perder os quatro jogos que não tem um absurdo aqui no meio, mas é claro que pra tabela, pro momento, etc, isso tem um impacto, será que o Botafogo vai conseguir analisar esses jogos e falar assim, não, peraí, eu perdi pro Flamengo, normal, tá tudo normal, irmão, perder um jogo pro Flamengo é normal, é clássico, como o Flamengo perdeu no primeiro turno do Botafogo e eu falei que era normal, porque é clássico, perder pro Corinthians em São Paulo, cara, por mais que seja, pô, peraí, perdeu outra, mas é o Corinthians em São Paulo, perdeu pro Galo em Minas, é, não tem nada de anormal, como é que o Botafoguense vai lidar com isso se isso acontecer, né, o primeiro jogo já aconteceu e o Botafogo perdeu, como é que o Botafogo vai acordar amanhã, esse é o meu ponto, o Botafogo pode ter uma puta reação batendo o Galo lá em Minas Gerais, pode, passou tudo, o Botafogo pode ir pra Minas Gerais e perder o jogo pro Galo, pode, e aí, como é que o Botafoguense vai entender, como é que a mídia vai tratar isso, o Botafogo vai entrar nessa pilha, o Botafogo tem um mental pronto pra ser um Botafogo diferente dos últimos anos e lidar com isso muito bem, então pra mim agora a parte mais interessante dessa conquista do Botafogo possível é esse momento, como é que o Botafogo vai lidar com isso, esse é o ponto, esses são os quatro jogos que eu falei várias vezes que decidiam o título e eles começaram. O jogo de hoje, especificamente, acho que o Botafogo sentou no resultado cedo demais, o Botafogo teve um momento do jogo, primeiro tempo, tava 1x1, torcida do Botafogo fazendo um inferno no estádio, como eu nunca vi na minha vida, torcida do Botafogo agindo daquela maneira, foda, o ambiente foda, e o Botafogo começa a sentar no resultado da bola pro Flamengo e fala assim, não, joga você que eu vou jogar no contra-ataque, por quê? Porque quem tem que correr atrás do resultado é você. Só que, cara, a posse de bola do Botafogo, o Botafogo no campo do Flamengo, quando ele tava perdendo, tava funcionando, porque o Flamengo não conseguia sair jogando. Quando o Botafogo dá a bola pro Flamengo, ele deixa a bola chegar no ataque do Flamengo, e onde estão os jogadores de desequilíbrio do Flamengo? No ataque. E aí você tem o Bruno Henrique, que é um demônio, num dia feliz, fodeu. Entendeu? Então eu acho que o Botafogo sentou muito cedo no resultado, não soube usar o engenhão, o ambiente todo a favor dele, e o Flamengo, cara, entrou numa condição, que é o que eu falo em relação ao final da Copa do Brasil, que eu como São Paulino não quero, que eu falo assim, ah, você quer que o Flamengo esteja em crise? Não. Por que você não quer que o Botafogo... Eu não quero o Flamengo em crise. Porque se você tirar do Flamengo a responsabilidade de ganhar, o time do Flamengo é muito foda, cara. Você tirar, botar o Flamengo como franco atirador com esse time, historicamente o Flamengo, quando ele joga sem responsabilidade, ele já arruma resultado, nem ele sabe como. Se você faz isso com um eleico desse, porra, é o cenário que o Flamengo sonha. Então assim, não quero que tire a responsabilidade, eu quero que o jogo seja colocado como meio a meio, São Paulo e Flamengo, e o Flamengo tem a responsabilidade de ter o melhor time. Porque esse é o cenário que o São Paulo pode surpreender em ganhar o jogo. Botar o São Paulo como favorito é fazer merda, e hoje o Botafogo virou favorito contra o Flamengo. E aí o Botafogo acho que de alguma maneira ele aceitou que o resultado de empate era bom pra ele, e era mesmo, mas era muito cedo. E quando tomou o gol, ele poderia ter feito depois? Poderia. Teve um momento no jogo que o Botafogo podia ter virado? Poderia. Não tem nenhuma tragédia ali, não tem nenhum massacre do Flamengo no jogo, não tem nada ali que seja enfático em relação ao resultado. O Flamengo mereceu ganhar no Botafogo. Não é isso não. O jogo podia ser a vitória do Botafogo também. Não tem nada disso. Foi um jogo equilibrado e tal. Mas o Botafogo comentou alguns vezes. Vai todo mundo batendo no Laje? Ah, porque o Laje é isso aqui. Cara, eu não acho que o JP tem um substituto argentino lá, ou de alguma coisa, que seja um ponto de interrogação na cabeça do Laje. Eu acho o JP melhor que ele. Acho esse argentino bem mais ou menos, inclusive. Poderia ter começado com o Tietchan? Talvez. Ele errou em colocar o Segovinha? Errou. Errou porque o Segovinha é um jogador muito pouco produtivo. O Segovinha é um jogador quando ele entra faltando 10, 15 minutos, 20 minutos e tal. Descansado, rápido como ele é e tal. Ele faz uma fumaça do caralho. Mas se você olhar o Segovinha e falar assim, vem cá, quantos gols o Segovinha produziu? Quantos gols ele fez? Quantas assistências ele deu? Cara, os números do Segovinha são muito baixos. Então o Segovinha é um puta de um fazedor de fumaça, só que ele é novo. Então dá pra você corrigir o Segovinha. Mas começar com o Segovinha num jogo desse, cara, o Segovinha é um jogador pequenininho e tal. Esse time de jogador tem dificuldade no futebol atual e tal. E ali não era pra ele. Ali eu acho que era pra outro jogador. O Segovinha é uma arma no segundo tempo de jogo. O Segovinha não é um jogador pra entrar de titular e resolver os problemas. Você tem outras opções, outras opções como tinha o Laje. Então eu acho que o Laje errou ali. E cara, o Sampaoli botou o Pulgar, que é uma coisa que eu não entendo porque que às vezes ele não coloca. Botou o Pulgar, fechou a casinha direitinha ali com puta num jogador que esse Pulgar é. E contou com a qualidade técnica. Não concordo com a substituição do Gabigol pelo Pedro. Não é porque ganhou que eu vou mudar de ideia. Eu acho que o Gabigol não pode ficar fora de jogos decisivos, porque o Gabigol, assim como o Henrique, ama jogos decisivos. Então eu não tiraria o Gabigol num jogo decisivo. Mas o Flamengo conseguiu o que ele queria e a gente sabe como é que é o futebol, né? Ganhou, tá tudo ótimo, perdeu. É tudo uma merda. Mas seguimos. Chicos ficou ficando 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 ficando